Se a pessoa estiver consumindo por razões competitivas, isso é, porque ela está competindo com o vizinho que tem o celular mais novo, está competindo com o primo, com o amigo, com o irmão, a pessoa vai ser continuamente infeliz, porque essa competição não termina nunca. Aliás, não termina por definição, porque as empresas estão realmente sempre lançando produtos novos para ver se a gente se atrai por eles e continua a comprar. Vamos falar dessa campanha que estava no ar lá no Acatu, não sei se continua, essa campanha de um terço de tudo que você compra vai direto para o lixo. Fala um pouquinho para nós sobre o objetivo da campanha, onde que ela abrangeu. O Acatu fez um trabalho de pesquisa extenso e concluiu que daquilo que cada um de nós, cada uma das nossas famílias leva para casa em termos de comida perecível, 20 a 40% vai acabar no lixo. Acaba no lixo porque é uma sobra de uma refeição que acabou não sendo utilizado. Vai para o lixo porque se comprou uma quantidade maior do que se precisava para aquela semana, então isso acabou se estragando. Vai para o lixo porque não há nenhum planejamento do cardápio da semana, então se compra coisas que não se vai usar e não se compra as coisas que precisa usar. Então acaba sobrando algumas coisas. Vai para o lixo porque na hora que a gente estoca os produtos perecíveis, a gente esquece de colocar na frente aqueles que são mais antigos, que eventualmente já estavam lá na geladeira, e pôr para trás os mais novos, para tirar sempre os mais antigos antes. Conclusão, bota o mais novo na frente, tira o mais novo, o mais antigo fica, e com isso se perde. Em média, uma família brasileira perde daquilo que compra, em produtos perecíveis em geral, 20% a 40%. Então nós, para a fim da campanha, nós dissemos um terço de tudo que você compra, de alimentos, na verdade, vai para o lixo. Isso é muito grave para uma família brasileira. Nós fizemos uma conta para a família média brasileira, que é uma família que recebe por volta de R$ 1.600 de renda familiar. Três salários mínimos. Três salários mínimos, mais ou menos. E que tem entre três e quatro pessoas na família, se essa pessoa, se essa família pegar 20% do que ela compra e deixar de desperdiçar, eu estava dizendo que ela desperdiça um terço. Ela vai continuar desperdiçando 13%, mas 20% ela não desperdiça. E pegar esse dinheiro e colocar na poupança todos os meses, ao longo da vida dessa família, em 72 anos, a família economiza R$ 820 mil. E eu estou falando da família média brasileira. Alguém que ganhe mais do que isso, ganhe mais e, portanto, gaste mais em alimentos, pode economizar ainda mais do que isso. Agora imagine uma família que tem uma renda média mensal de R$ 1.600 e poucos reais. Poder pensar em, ao longo da vida, economizar R$ 820 mil, o que dá R$ 205 mil por pessoa, até um pouco mais, porque a família média tem 3,6 pessoas. Então dá R$ 220 mil, R$ 225 mil de economia ao final de 70 anos, quando a pessoa vai se aposentar, e às vezes vai estar preocupado com a aposentadoria, não se preocupe com a aposentadoria, reduz o desperdício de alimento e coloca o dinheiro na poupança. Jogou fora a aposentadoria. Literalmente, jogou fora. Jogou no lixo. Se a gente pensar que quem tem um milhão é milionário, vamos falar assim, quem tem um milhão, então você jogou o seu milhão no lixo durante a sua vida. A sua vida jogando na Mega Sena, quando a Mega Sena estava pronta em casa, estava na mão. Bastava economizar em termos de não desperdiçar. Por exemplo, cascas de fruta, cascas de verduras, talos de frutas e verduras, uma folha que está um pouquinho estragada. Tudo isso dá para ser utilizado. Tudo isso é alimento. Dá para ser utilizado. Tem receitas no site do ACATU que você pode olhar como é que você vai utilizar isso. Então, o ACATU, esse trabalho, é no sentido de educar, então, o consumidor a ter esse comportamento mais consciente que tem todo esse impacto aí. Como é que foi o resultado dessa campanha aqui? Como é que vocês mediram isso? Essa campanha acabou sendo divulgada por vários dos nossos parceiros. Então, nós temos parcerias com a TV Globo, com a TV Record, com diversas rádios, com jornais e revistas, porque a campanha tinha peças para todos os tipos de mídia. E nós tivemos um resultado aproximado nesse primeiro semestre de 2009, que é quando houve a grande divulgação da campanha, da ordem de 20 milhões de reais de mídia, sem termos que pagar por ela. Tudo cedido pelas rádios, televisões, jornais e revistas, dado que o ACATU é uma entidade sem fins lucrativos que está buscando trabalhar por uma causa. A causa de fazer com que cada um de nós seja um agente transformador positivo da sociedade por meio do seu ato de consumo. Então, o resultado mensurável foi muito bom. Houve muita repercussão. A campanha acabou indo para mais de 100 blogs que viram, o pessoal via a campanha e colocava nos blogs, andou a campanha pelos twitters. Sugestões do que fazer para reduzir desperdício vieram aos montes, ao nosso site, estão registradas, as pessoas podem ver. Enfim, eu diria que foi uma campanha muito bem sucedida e o importante dela é que aquilo tudo que a gente pensa no desperdício de alimento vale para todos os outros desperdícios. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos energia, nós compramos mais roupa do que precisamos e assim por diante. Então, é uma oportunidade de se pensar sobre o consumo consciente, que é aquele consumo em que você consome o que você realmente precisa, não mais do que isso. E muitas vezes por falta de planejamento, de fazer as coisas pensadas. Exatamente. Porque se você planeja, você... Mas não é questão do alimento, né? Vai comprando o que aparece na frente na prateleira do supermercado, vai colocando no carrinho e depois acaba... Uma das recomendações que nós fazemos em termos de alimento é nunca ir ao supermercado com fome. Porque quando as pessoas vão com fome, isso é provado. As pessoas vão com fome fazer compras, elas compram mais. Elas estão com fome, elas estão com vontade de comer aquelas coisas. Então, é uma das várias recomendações. Outra, você acabou de dizer, é planejar o cardápio. É pensar o que você vai fazer a cada dia e comprar as coisas que sirvam às receitas que você, de fato, vai utilizar. Então, seguindo essa dica, não vai para shopping, não entra em loja que você quer comprar roupa, qualquer coisa, depois que você recebe o salário. Deixa passar um pouco para você... É verdade. Não ficar com o impulso de gastar o dinheiro, né? É verdade. Ou olha o dado que nós também fizemos o cálculo. Nós fizemos o seguinte cálculo. Se no dia que nasce uma criança, o pai e a mãe começarem a colocar um real por dia, todos os dias, numa cadeirinha de poupança, e essa criança, depois, quando crescer, adulto, continuar a colocar apenas um real por dia, quando ela se aposentar, ela vai ter 284 mil reais. Apenas um real por dia. Um real por dia. Um real por dia. Menos do que um cafezinho. É um cafezinho, é. O café já está um e cinquenta por aí, né? Pois é. Menos que um cafezinho, é menos que um pão de queijo. É isso aí. Temos seis minutinhos ainda. Desafios do aquecimento global aqui na Rádio Mundial. Aqui no 95,7 FM, no 660 AM. O assunto, quando é bom aqui, o tempo voa, né? Quando a gente abriu esse tema, o tempo passa muito rápido. E aqui na rádio, a coisa voa mesmo. Outra coisa, Hélio. Essa campanha, ou esse programa que teve na Globo, que teve a participação do ACATU, né? Daquela família sobre desperdício. Você quer falar um pouquinho para nós? Então.